Tunic é um jogo indie de ação e aventura com câmera isométrica e um gráfico 3D minimalista, com a exploração totalmente inspirada nos Eldas clássicos. E a maneira que o jogo apresenta isso é uma das coisas mais criativas que eu já vi em um videogame. O protagonista é uma raposa que vai encontrar ao decorrer da jornada páginas que compõem uma espécie de detonado do jogo. É claramente uma inspiração nos guias estratégicos que as empresas faziam nos anos 80 e 90, mas implementado dentro do jogo como o mapa e o menu que o personagem vai utilizar. Essa combinação vai tornar o Tunic, para algumas pessoas específicas, um candidato a melhor jogo de 2022, principalmente quem cresceu jogando o primeiro Zelda ou Link to the Pass com o manual impresso do lado. Mas em contraponto, o quão obscuro o jogo é com algumas coisas me desanimou um pouco. Por exemplo, o jogo utiliza símbolos que o player não vai saber o que significa, os manuais não são escritos no nosso alfabeto, é necessário fazer interpretações mais visuais e ir desvendando mais ao decorrer do jogo. Eu elogiei muito a exploração sem direção em Breath of the Wild e Elden Ring, mas com o jogo sendo isométrico com câmera fixa, não tem a mesma atração na minha opinião. E a dificuldade é elevada, algumas pessoas não vão achar isso atrativo também, sendo de um nível semelhante ao The Death's Door no ano passado. A apresentação do jogo é sensacional, o visual é ótimo e charmoso e a trilha sonora encaixa muito bem com esse visual. O mundo do jogo vai ser cheio de segredos, passagens secretas que o player não consegue enxergar pelo ângulo da câmera e atalhos para serem desvendados. O sistema de checkpoints é igual ao The Jogo Souls, sendo a última estátua que o personagem acessou, podendo gerar algumas frustrações no início. E outra semelhança que as pessoas estão utilizando de comparativo ao Souls, é que os itens que o player vai pegar não vão ter descrição sobre para que eles servem. E o jogo não pausa quando o player acessa o menu para mudar os equipamentos ou armas. Os quebra-cabeças são bem simples na execução, mas o Tunic faz com que o seu mundo em geral seja um grande quebra-cabeça, com o player precisando fazer um reconhecimento do local onde se encontra e quais caminhos pode acessar, depois podendo abrir novas passagens e desvendar para que servem os itens que vai encontrar. Apesar de que a implementação do manual vai acabar sendo minha coisa favorita em um jogo em 2022, eu esperava mais dos outros elementos em Tunic. O combate não é ruim, mas não é intuitivo. Tentar usar o parry nem sempre vale a pena. O personagem vai aprender algumas magias, mas só são boas em situações específicas. E o jogo é maior do que parece, superando 10 horas de duração, o que me faz querer que ele fosse um pouco menos obscuro. Mas eu não cheguei nem na metade dele ainda, então tem essa consideração. As melhorias são tradicionais, de encontrar 3 do mesmo item, para aumentar a vida máxima, a defesa ou o ataque. Os chefões não são muito memoráveis, pelo que eu ouvi, mas ele cria sensações de recompensa para o player desvendar alguns segredos e merece a atenção de quem gosta de pelo menos um dos elementos que eu citei aqui. O jogo faz um trabalho muito bom de recompensar curiosidade e experimentação e o foco sendo em exploração e combate vai ser atrativo para muitas pessoas e não se surpreendam de ver Tunic recebendo menções para jogo do ano lá em dezembro. Mas não era exatamente o que eu estava procurando no momento e não são esses fatores que o Tunic foca os que eu mais gosto nos Eldas 2D. Para mais vídeos rápidos desse estilo comentando do que se trata alguns jogos menos conhecidos, se inscreva no canal e até mais.